Você começa, você perde força e aí você se afasta, porque o pecado faz você se afastar de Deus Faz você ficar cada vez mais com vergonha, se sentindo culpado, não digno E aí você vai cada vez mais se afundando Ana, então a gente não pode pecar? Lógico, todos nós pecamos, todos os dias Somos falhos, fracos, existe a carne que é pecaminosa A diferença não é não pecar, é não permanecer no pecado Um coração reto não é um coração que não falha, mas é um coração que não permanece nesse erro Então você caiu, errou, confessa, levanta, abre a boca, volta para o caminho E através do seu erro, ajude outras pessoas a não cair naquilo que você caiu Gente, isso é uma cura tremenda para todos nós Por isso que nós precisamos de falar mesmo A gente chama de transbordo, mas é abrir a boca mesmo É testemunhar Desde quando eu vim para Alphaville Vai fazer três anos agora, em agosto Não vai completar três, porque eu vou para Paris antes de completar Mas dois anos e pouco Que eu vim para cá, eu aprendi o poder que tem isso A fala